Liturgia do dia 29 de março, São Segundo Evangelho, São João 8, 31-42. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Mária Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da Tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos, amém. Evangelho, João 8, 31-42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, e Jesus dizia aos judeus que nele creram, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus, se fosseis filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão. Mas, agora, procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez, vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles, nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da Salvação Santo do dia 29 de março, São Segundo Querido Deus de bondade, fortalecei-nos com o dom da fé, e dai-nos a perseverança nas dificuldades da vida. Permita que, pela intercessão de São Segundo, sejamos coroados com a graça da santidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Preces da Comunidade Preces da Comunidade Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.